Eu vou atrás de vocês. Ah, só um quarto de brincadeira. Você vai tentar no parque me esperando. Eu vou você, meu irmão. Então vai lá. Não é, maninha? Por que você tá chorando? Nós perdemos eles pra sempre, mano. Não perdeu não, filha. Nós estamos aqui. Pai! Juninho! Obrigado por salvar a gente, meu. Isso quer dizer que nós conseguimos? Nós não, filha. Você conseguiu. Você conseguiu. Vem aí! Carrossel, classificação livre. Tá tão difícil de vencer a ti, me fez Hoje eu pensei em você Te encontrar e te falar mais Irritar a gente, pra ela, é remédio. Não diga isso, filha. É verdade. A gente não deve estar falando mal das pessoas. Mas quando se trata de Dona Olívia, não tem como evitar. Olha, eu tô ouvindo...